Uma das maiores ações sociais natalinas do Brasil, a campanha Papai Noel dos Correios já começou. No ano passado, mais de meio milhão de pessoas compraram presentes para crianças de todo o país. Há mais de 20 anos, os Correios realizam anualmente a campanha Papai Noel dos Correios. A ideia é realizar o sonho de crianças em situação de vulnerabilidade, que enviam cartinhas ao Papai Noel. A instituição recebe essas cartas e distribui para quem quiser dar o presente. É o primeiro ano que eu estou participando dessa campanha, muito bonita, que eu tive a oportunidade de fazer. Tem crianças que pedem coisas tão simples como uma touca. E assim, poder estar fazendo parte disso é muito gratificante, é muito legal, muito gostoso. Já outros padrinhos vêm adotando cartinhas há um bom tempo. Hermes participa da campanha há sete anos. E neste ano, foi a casa do Papai Noel entregar os presentes das cartinhas adotadas por mais de 50 colegas da empresa em que ele trabalha. A gente conseguiu fazer essa proeza de adotar 50 cartinhas lá para a empresa, no intuito realmente de fazer o Natal mais feliz de uma criança. Trazer cada vez mais esperança para essa galera que muitas vezes não tem muitas possibilidades de ter presente e tudo mais. A maioria dos pedidos é de carrinho, bola ou boneca. Mas algumas crianças fazem pedidos especiais. Uma criança, por exemplo, pedindo para o Papai Noel um tratamento médico, um tratamento de saúde para o pai e para a mãe. Então, são coisas que vêm da criança e que a gente procura atender esse pedido, como já ocorreu. De a gente tentar ver com o órgão de saúde como é que poderia atender o pedido daquela criança e fazer um tratamento para o pai, por exemplo. No Distrito Federal, todas as cartas enviadas ao Papai Noel já foram adotadas. Nós temos padrinhos cativos que vêm todos os anos. A primeira vez que um deles veio, por exemplo, pegou 10 cartinhas, hoje ele pega 200. As empresas e órgãos públicos também vêm e pegam várias cartas para distribuírem entre os seus colaboradores. Então, assim, nós temos padrinhos fiéis. E para saber mais sobre os prazos para adotar cartinhas no seu estado ou para obter informações sobre como participar da campanha, acesse blog dos Correios barra Papai Noel dos Correios. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.